O Estado, que há poucas semanas foi habilitado a exportar carne suína para o país mais exigente do mundo, o Japão, quer começar a colher os frutos de um trabalho de muita excelência, desenvolvido por produtores, indústrias, frigoríficos, entidades e governos. A tão sonhada rentabilidade justa já foi motivo de mobilização. Centenas de produtores do Oeste Catarinense pedem um preço justo para produzir, desde 2012, após a intensa crise do setor. Crise que tirou muitos produtores da atividade, reduzindo o plantel disponível. Somado a esse fator, um aumento de consumo no mercado interno, além de perspectivas interessantes na visão externa, como o mercado da Ucrânia, fomentaram ajustes recentes nos preços pagos e no mercado independente nas últimas semanas. Eu vejo que o momento é um momento que está vindo os suínos tendo um melhor preço. E também se sente assim que nesses dias o preço que ele está tendo de reajuste é um preço mais firme. A gente não acredita em baixa, porque todos esses anos que a gente vem sofrendo bastante com a crise da sinicultura, quando acontece o aumento, a gente espera 3, 4 meses, em 15, 20 dias já volta para trás. Então a gente está sentindo agora que isso não vai acontecer. Por quê? Porque você vê que a procura é uma procura diferente. Então é uma procura que o comprador está preocupado não só com comprar hoje para bater amanhã, para depois da manhã pôr a mercadoria no mercado. Ele está preocupado com a semana que vem, ele está preocupado com os 15 dias, ele está preocupado com o que vai acontecer com a oferta nesse final de ano. Então eu vejo assim que agora é só os insumos aí dar uma segurada, e que nós esperamos também na nossa região ter um reajuste a mais do suíno e que seja essa situação diferente das outras, né Carina? É o que a gente está sentindo. Enquanto o produtor dos suínos recebe um pouco mais pelo preço pago das indústrias e também no mercado independente, a preocupação é outra, o custo de produção. Estamos exatamente em uma época do ano que é semelhante ao vivido em 2012, uma época de dificuldades. Há disponibilidade de milho e insumos, mas as deficiências na logística da entrega desses insumos ao produtor no Brasil são inumeráveis. E além disso, os preços dos insumos, como milho e soja, só crescem em função dos Estados Unidos, dos mercados internacionais. Então, vivemos um cenário muito semelhante ao da safra passada. A nível de mercado interno, estamos bem abastecidos com milho, com soja, porém, a níveis de preço ainda tem uma indefinição em função da situação da safra americana. A falta de chuva, as condições climáticas que não favorecem o bom desenvolvimento da lavoura americana fazem com que os preços a níveis globais se elevem e automaticamente o Brasil acaba tendo elevação nos seus preços internos. Percebemos um movimento de alta de mais de 15% na soja, em torno de 9 a 10% no milho, nesses últimos 20 dias, tudo fruto dessa indefinição da produção americana. Enquanto em todo o país falta espaço para armazenar grãos, após a ótima safra, os produtores do sul do Brasil pagam caro por estar longe dos olhos da produção de grãos, e também do governo, que deixa a desejar ao não incentivar políticas de abastecimento ideais ao maior Estado produtor de proteína animal, oriunda de suínos e aves do país. Obrigado.